Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo aqui diretamente da NB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 2 Estamos recebendo aqui de São Paulo, diretamente de São Paulo Que quebrada que você é? Lá do Jardim das Oliveiras, Itaí Paulista Itaí Paulista, aí ó, MC Léo Avançado Por que Léo Avançado, mano? Ah, Léo já é meu nome mesmo, né? Como todo mundo já pode se identificar E Avançado vem através do meu Instagram O Instagram era Menor Avançado Eu coloquei, ah, tem muito Léo já MC Vou colocar um nome diferenciado Peguei a palavra Avançado e coloquei ele no meu nome com a referência E conta pra rapaziada aí, Léo Como começou a tua carreira no funk Qual foi o MC que te inspirou mais nessa trajetória aí? Porque você tem 19 anos só, né? Mas qual foi os primeiros MC que você escutou? Os primeiros MC? Ah, de Cota Folon, Neguinho do Cacheta, Gal da Baixada Aqueles caras das antigas mesmo Guimê, das antigas mesmo Agora tipo assim, quando chegou na época de 2014 MC que eu me inspirei bastante foi MC Kevin Pode crer, ele parece o Pablo, né? O centroavante de São Paulo Que não faz gol Tem que tomar que tu faça gol no funk, né? Eu acho que tomar aí pra isso, pra fazer o gol Caralho Ó, vamos estar lançando aí MC Eu ia falar MC Pablo Porque ele parece que o centroavante de São Paulo MC Léo Avançado, né? Que vamos estar lançando no Spotify, Google Play, Disney, iTunes, Apple Music Que todas as plataformas digitais Vamos estar lançando na página do DJ Ruivo Aproveita já, curte lá a página lá Estamos lá com mais de 500 mil seguidores E também, né? Estamos reformulando muitas coisas legais aí no funk Então vamos estar dando uma... Tem uma prévia dele lá no Instagram Se vocês acompanham no Instagram, meu stories Já filmei aqui Tem um pedacinho da música do... Qual que é o nome da música, Léo? Dessa que a gente ia gravar e lançar a web aí Barba de um vilão e a outra é música nova Finalizei ela essa semana e trouxe aqui pro Trampo da Mão do Homem aqui, entendeu? E aí agora ela vai finalizar... E as letras, tudo que tu... É tu que compõe as letras Tudo que compõe as músicas Todas Pode crer Todas minhas Minha letra minha aqui é ó De quando era novinho, bem novinho, não sabia escrever direito As letras até hoje lá em casa Agora eu só venho, dou uma mexida ali Eu tô ali e mando pra cima Legal Estrada de vinho de um MC Ó, a câmera é tua Quiser dar um salve aí pra quem tu quiser Pode ir aí Então, família Deixa bem claro aí pra vocês Tá me seguindo lá no Instagram MC Léo Avançado, entendeu? Também siga lá meu primo LS Filmes É... Quadrados Dob E também meu amigo Gustavo Ferreira ali, ó Jeff Pode seguir lá nós É o bonde todo, tá? Com o bonde todo Itaim E manda um salve lá pro Itaim Paulista Na minha quebrada Olha, Itaim Paulista Todo mundo acompanhando a gente aí Parabéns aí pros parceiros Que estão começando na hora do filme aí também, né? O pessoal aí também que faz parte da rifa dos golfe É Só golfe gringo, né mano? Meu senhora tem um golfe e uma handover Eu já realizei a handover Já faz Eu pego um golfão aí Mas então, família Se vocês quiserem também estar participando das rifas aí De uns carros e tudo mais aí Pode chamar lá Quadrados Dob Quadrados Dob Quadrados Dob É o nome do parceiro lá Instagram Quadrados Dob Eu vi lá o Instagram do brother Só um golfe maneiro Ele pega os golfe Ele é equipe Ele é equipe Os golfe todos lá, né? Compre o carro Reforma Deixe o carro perfeito Aí bota pra aí Todo mundo ganha Todo mundo ganha Quem participar Tá lá Legal Rapaziada MC Léo Avançado DJ Ruivo Aguardem aí Terros modinha Muito obrigado Pra modinha Você está no Brasil É o Brasil inteiro Mundial É nós Baixão da sandica Aguardem aí Que é lançamento aí Falou? Tamo junto Fudeu Pau